Estamos aqui hoje, fazendo, dando andamento da parte do cavar, né, para fazer o ad-sers. Tirou a direção da onde vai cavar aqui, tirei a linha de cima, para não atrapalhar a gente. Deixa eu amarrei a tábua aqui, já estava entortando. Deixa eu pegar, deixa eu pegar ali. Vamos dar uma obra também, três trabalhando, um e dez olhando, um dá certo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Vai dando forma Vai para o chão Agora aqui A parte de cima aqui Vai colocar só a tábua E você vai fazer a viga de concreto Vai furar aqui Fazer um pilarzinho aqui Outro aqui Outro aqui embaixo Fazer outra broca aqui embaixo Aqui fazer outra O que vai sustentar a casa é as brocas Acertar aqui Fazer outra aqui E aqui abaixar Que dê Uma altura Que está aí A altura de uma tábua Aí aqui não Aqui vai dar Vai dar umas Vai dar umas dez fiadas de bloco Ou mais Devagarzinho vai dando forma A hora que sair do buraco Como se diz É que começa a aparecer alguma coisa Agora Essa altura aqui está a tábua A parte de cima Vai ser a altura Vai estar vinte Falta acabar de acertar ali A pontinha Vai ficar vinte e nove centímetros Abaixo disso aqui Porque isso aqui é um gabarito Aí ó As outras coisas você vai fazer De acordo com Com a necessidade Então aqui 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 É o banheiro Aí está aqui Até essa outra cava Que vai estar aqui É a divisa Da parede Do quarto Do cômodozinho Que vai servir Por agora De depósito E Ir de lugar Para a gente Fazer uma refeição Cozinhar alguma coisa Para não ficar vindo Eu estou aqui agora Vou para casa Depois eu Eu volto Então Essa despesa A mais aí Tem que Dar um jeito de tirar ela Está começando a chuva esse carro Dando continuidade Aqui ao Ao vídeo É Eu vim aqui Segunda-feira Aí deixei colocada Essa tábua aqui Choveu Uma semana toda Hoje é domingo Estou chegando aqui agora Ver se eu faço Dar uma adireitada aqui Antes é que não está fazendo nada Eles dizem que Quando descansa Carrega a pedra Pelo menos é o ditado Aí vou Ver se eu Vou dar uma continuação Aqui Para finalizar também Esse vídeo E enviá-lo E enviá-lo Hé-lo Vamos lá. 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 as brotações que estão aqui o pé de babosa ele está bonito significa que ele já pegou e aqui olha as brotações do pé de manga e alguns consideram que o que eu fiz aqui uma poda drástica mas não, é uma poda necessária que tem que ser feito o certo é todo ciclo dela a gente sempre podar para vir as brotações é igual videira dá para fazer a mesma coisa eu vou abaixar ela um pouco para ela não precisar pegar a escada para pegar meia dúzia de goiaba eu tenho que podar essa aqui também tirar essa gareira está tudo roubando energia depois eu faço tem vários pezinhos aqui um ou outro eu vou deixar o resto eu vou tirar e está umas podadas deles porque na verdade essas peças são tudo velho é pequeno coisa que quando roçava torava tudo aí vem outra brotação e com isso só vai atrasando a planta porque nunca deixa ela crescer e vamos continuar subindo o morro do eucalipto então vamos lá vamos lá vamos lá Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se dá para aproximar a imagem. Vamos lá. Vai ter dois aqui, um embaixo e do lado de cá aqui. Aqui assim vai ter mais quatro, um em cima do coiso e os outros no chão. Deve ter alguma criação morta aqui por perto. Eles não estão ali de graça. Então, ontem eu dei uma... Vou dar uma mexida aqui. Eu vou dar outra adiantada. Aqui eu vou ter que fazer uma... Uma... Aqui uma coluna... Uma... Uma... Vou passar mais aqui embaixo. Vou fazer uma em cima, outra embaixo. Aí depois aqui vai ter outra... Aqui vai ter duas. Essa lá embaixo e outra aqui em cima na altura do nível daquela lá. Porque a força faz embaixo, né? No meio e em cima. No meio e em cima. Não vai ficar muito alto. E vai ficar 30 centímetros abaixo disso aqui. Tá dando 90, então vai ficar com 60 centímetros. Quer dizer, não é um alicerce alto. Mas... Agora acertar aqui. Fazer as brocas. E ver se eu encho isso aqui hoje. Para começar a fazer a... A parte da alvenaria do alicerce. Para poder fechar aqui tudo e... Fazer a cinta de marração em cima. Vamos ver o que nós podemos fazer hoje. Estamos... Andando olhando aqui. Vamos ver se eu... Bato o nível separado ali da cerca. Aqui. Só o da casa mesmo, pá. Sem as laterais. Vamos ver se dá uma abaixada a mais. Porque tá muito... 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 Como eu falei, um metro e trinta. Tem que tirar de terra. Vamos ver se tira menos. É, vamos ver. Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... O outro lado da... Coluna. Também... Pronto. Até na aula do ferro ali tá pronto, falta só terminar esse pedacinho, aí já dá pra furar aqui os colunas, tem que fazer um pouquinho, outra aqui, porque aqui tem 4 metro e meio, muito comprido, não poderia deixar só as pontas, então vou colocar uma aqui, outra lá de lá e a altura do alicerce vai ser onde tá esse arame aqui, já descontado já os 29, essa altura vai ficar o alicerce A estrelinha aí Um, 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 um